O que ele tá gravando? O que ele tá gravando? Ei, só não grava, gente. Aqui ele tá fugindo. Bateu um minuto. Olha o que o cara posta no Facebook. Aqui eu posso ser filmado sem ser visto. É mim, né? Vamos, o Alvará. Porra, a alegria do moleque. O Alvará chegou. Eu vou. Pro mundão eu vou. Se amanhã o sol nascer. Eu vou ter que tá lá. Tem que tá lá. Mandar o patrão e se fuder. Direto pro RH. Pro RH. Tchau. 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 Tem muito tempo ainda pra rolar, porque tem muito tempo ainda pra rolar. Nossa, olha lá! Tchau, tchau!